E aí, povo, tudo bem com vocês? Vou jogar o 97 aqui hoje com ele. O seu chefe favorito da saga. Depois do Rugal, talvez. E, gente, esse aqui é uma hack que eu tô jogando, tá? Vou ver se eu consigo deixar o vídeo que eu usei pra baixar pra ir pra vocês na descrição pra vocês jogarem também, tá? Essa hack que ela tem ele liberado. Mas antes, ó, antes... Só pra mostrar pra vocês que tá no level 8, tá bom? No XP, porque tem gente que fala Ah, você tá jogando, eu confio, mas a gente tá no level 3. Não, não é. No level 8. E vambora, família. Vai. Let's go, 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 go. 97 com ele liberado, gente. É player 2? Por que que tá player 2 aqui? Calma. Ó, agora tá certo. Vambora então, gente. Eu sou player 1 agora. E tem ele liberado aqui, gente, ó. A divindade, gente, do The King of Fighters. O Orochi. Vambora com ele, então. Ó, e já que é pra pelar, é pra pelar, não é? E o Orochi, o possuído e o leão não possuído. Vambora. Gente, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brassi, tá bom? E, ó, nem aparece, mano. O bicho tá nas sombras. E se você gosta de The King of Fighters, aqui é o seu lugar. Aqui está no lugar certo, mano. Tá? Clica aí no botão vermelho pra se inscrever e colar aí com a gente, mano. Eu já quero ir com ele em primeiro. Deixa eu ajeitar aqui. Né? Porque sempre tem que dar ruim alguma coisa, né? Mas agora tá certo. Vambora! Curte o vídeo aí, é muito importante, tá bom? Não! Bora, Orochi. Sai! Não vai, não vai passar, mano. Não passarão. Não passarão. Vem aqui, vem. Ah, caralho, morreu. Nossa. O especial dele aqui é Shoryuken. Shoryuken com suco, Shoryuken com chute. Nossa, o cara... O cara se rasga, mano. Já vou mandar a gente, ó. Não saiu. Não é assim? O especial da... O famoso especial... O quê? Da igrejinha, que eu falo. Tem que vir aqui. Olha o... Revizinho no canto. O Aroroshu! Toma a divindade, Cris. Permissão, gente. Sai. Mais que vir aqui. Eu não te amo. Aqui, que eu. É assim que Earth reste. E hoje o final vai? Por maisこと Kahulas'imprismo? É isso aí, então, se você for mais. Você pode fazer isso aí, então, se você for mais. Um, três... E, vai! É melhor pra trás com o suco forte. É... É um quarto de lua, na verdade. É melhor pra você. 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 Clássico, mano. Apelação, mano. Aqui é apelação. Nas costas. Boroshi. Willian. Clássico. Eu vou... Eu vou deixar. A cara dele, mano. Eu lembro que eu jogava com o Orochi no Playstation 1. Caramba, quanto tempo que eu não vi essa... Esse desenho. Tô vendo aqui os golpes dele, gente. Não canta. Uma adivindade, né, mano? No meio da... Da galera e pá. Toma. Apelação, mano. Nossa. Desanimador, gente. Desanimador, gente. Manda. Manda magia, Loba. Manda magia. Nem que você vai ver se é o seu. Vou mandar, gente. Vem. TEM SONTINGA. TEM SONTINGA. TEM SONTINGA. TEM SONTINGA. Ela defende, ela é safada, ela é. Abarra, meu genji. Ela não pula para fazer esse sentimento aéreo. Sai. Ganhamos. Nossa, o ouro, achei muito apelão. Eu vou até com o ouro agora. Muito, muito, muito roubado, velho. Na moral. William! Gente, curta o vídeo, tá? É muito importante seu like de verdade mesmo. Dá like aí pra nós. Comenta aí se o ouro é o chefe que você mais gosta do copy. Engajem bastante o vídeo, tá? Que é muito importante. Comentem aí. Não dá para fazer cross ali. É difícil controlar os personagens do ouro, né? Olha isso. Nossa, isso é muito Playstation 1, cara. Que saudade. Nossa, não dá para controlar. Não dá para controlar. Ah, então... Então, seu bichão, Ralf. Então... Pera aí, então você... Olha o que te espera aqui, ó. Ele vem correndo, mano. Nossa. O que, mano? Como assim? Vem? Vem, vem, vem. Nossa. Não adianta! Sai, sai, sai! Morre logo! Nossa! K.O. O vencedor é Orochi! Pra ele voltar, na verdade, o Cristo precisa voltar, né? Pra voltar nessa forma, no caso. É um golpe errado que a Mayfizia já era, mano. Toma, May. Qual que você quer, May? Ladrãozinho. Agora é com a Leonel. A Leona parece um cachorro, mano. Dá até medo. Você é louco, Brasil. Ela passa por debaixo de magia aqui. Vamos ver. Ah, parabéns pelo mínimo, né, SNK? Minus Sussaro, é? A Leona é mais fácil de controlar. A Leona é mais fácil de controlar. Muito, muito, muito roubada mesmo. Na moral. Na moralzinha mesmo. A música, mano. Essa música me quebra, gente. Nossa, que música é essa, velho? Ó, enfiou. Ó, enfiou. Não. Os pessoal da igrejinha. Ó, ó, ó. Uma divindade no meio da galera. De boa, mano. Entendi. Tem que iria mandar o Shingo Kiko. Se pegar é GG. Americano. 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 Nossa, Orochi é muito roubado, gente. Sério mesmo, não é moralzinha mesmo. O Orochi é... Olha... Parece que eu não consigo me dar muito bem Com o Yuri e a Leona aqui, não Bora tentar, bora deixar o Orochi por último Nossa, Benemaru Mais zica de todos no 97 No level 8, esse personagem Roubado Infinito ele tem Não pegou, não grudou Não consigo pular Do outro lado Eu sei que você já zerou um The King of Fighters só assim, na magia Eu sei que você zerou já É a manha mais fácil que tem pra zerar Opa! 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 Corré-la! Em frente aotır oi crenteno, uh! Uma Robo they all! Elaob diga Opa! Era o outro lado Sim Vamosале O vencedor é o Benimaru Benimaru, você me espanca, mas eu gosto de você Você é da hora Ah lá, Sampo pular Quer ver, ó, de novo pular Se pular é morte, mano Vamo andar Ah, Psicano Confundi os especiais Mas jogou bem, né? Valeu, mano Ainda não é? Eu tô me perguntando se você já Deu like nesse vídeo, já deixou seu Comentário aí pra nós Round 1 Pronto, vai Comenta aí, galera Qual é o chefe mais fácil do The King of Fighters Que você acha? O Splatoon O Splatoon É da praia Pena E o Orochi tá entre eles Assim, não... Não falando... Comparando o nível de força Porque se for nível de força o Orochi é pro primeiro, né? Mas... De zeramento mesmo Eu acho que é o... Eu acho o Herói fácil. O Dark Ash também, do The King of Fighters 13. É fácil. Rugaldo 2002. O mais difícil que eu acho é o Ignis e o Magaki. Ah, faz uma magia especial aí pra ver Gamecounter. Ah, você vai ficar defendendo? Então toma, mano. Toma aí. Esse cenário não existe de verdade, mas aquele personagem ali atrás existe também. Tá nesse vídeo. Gente, assistam. Vou ver se eu deixo no final desse vídeo, tá? Tá muito, muito, muito da hora, de verdade. Eu fiz parte 1, parte 2. Renato Cavaleira me ajudou, roteirista monstro aqui do canal, oficial. Gente, ficou muito, muito zika. Vocês estão de verdade. Mano, a máquina não faz nada. Olha isso. Eu tô tentando pescar algum golpe especial dela pra pegar encounter. Tipo, não faz nada lá. Nossa. Famoso Akaraimuru. Não pode falar palavrão, né? Desculpa. Willian. Willian. Congrulhote. Enfim, Yuri ou Leona? Sabadão veio, moleque. Vambora. Sem muito papo, mano. Não quero muito papo com Yuri, não. Afoba não, Yuri. Não afoba não. Tá afobado por quê? Afobou por quê? Por que que você tá afobado? Vixe, morreu, mano. Eu coloquei em português. Bom, eu já fiz a final correta. Pesquisem aí no canal aí que eu já fiz já. Não precisa que iludem. Assistam. Aqui eu quero ser a Kumano Horóxi. Será que eu consigo acertar o infinito nele? Eles não vêm no canto? Vamos ver. Ah, errei o tempo. Mas é soco, agarrão. Sai. A Sharma Horóxi é aquela coisa. Ela mandar o beijinho da morte. Olha o Yuri passando por baixo. Mão. Não quero saber a Sharma. Corre, né? Tá parecendo os jogadores online com ela? Ah, fica mais tempo, né? Duro que o Yuri não deixa barrinha especial. O pior golpe da história do The King of Fighters. É isso. E a cara dela, vocês viram? Quando ela pega o golpe, ó. Esse jogo é bizarro, cara. Esse jogo é meio bizarrão. Olha isso. E aí, eu parei e ele mandou, mano. Vamos ver então esse tiro. Você parou na frente e o bicho mandou especial, velho. Nossa, sugada! Não deixa graça especial nele. Caramba, matou. Pra especial agora. Não quero ver você. Lembrando que se você quiser ver, eu já zerei o 97 já. Digitem aí que vocês vão ver, tá? Provavelmente vocês vão estar deixando no card também. Aí eu zero com o time original, gente. E... Tipo, é... Tá em português. Eu conto toda a história. O jogo contando a verdade. Toda a história. Tudo certinho, tá bom? Porra, x cinza, moleque. Oxe, é infinita, é? Ah, infinita. Uhuhuhuhu. K.O. O vencedor é... Ola. É louco. A música. Ronda, 2. E aí, vai. Não tem medo de ser na Orochi. 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 Ah. Ah. Esse é o final padrão, né? Não tem pralagem, não. Orochi. Telo Eder Mule Tirundindum Cadê aquela musiquinha quando eu tomo couro? Olha gente, o Orochi salvou a terra, cara Parabéns para o Orochi Está terminado Talvez Da parte 1 do 94 ao 2002 E da parte 2 do 2002 2003 ao 14 Assistam, gente, assistam Só para encerrar aqui, vamos ver Tá, acabou É Não tem final nenhuma Isso daqui, né E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Meu nome é Daniel Me siga nas redes sociais Gente, dá Ô, curte o vídeo aí, mano Pra nós, ajuda de verdade, mano Dá like aí E Me siga nas redes sociais O link está na descrição, tá É isso Meu nome é Daniel Eu vou ficando por aqui Dan DanEd Pegue esse saque Maroto aí Zeramos Ô, gente E eu vou ficar por aqui, então, tá Fui Curte aí o vídeo